Legal, este seu chapéu, quanto você quer por ele? Ele não está à venda E por uma corrente de ouro, você me vende ele? Aceito O telefone está vibrando, alô, quem é? É para eu voltar para o puteiro, até aqui Calma aí, calma aí, você tem um puteiro? Vinho, você quer conhecer? Lógico Então, este é o nosso puteiro, é só você escolher o seu quarto, que as putas já estão lá dentro O que são? Ai, que delicinhas Oi, foi um prazer ter você aqui no nosso puteiro, vou dizer o que quiser aqui Tá bom, eu volto Ah, antes que eu já me esquecesse, vou te entregar aqui a corrente Ok, até a próxima então, Jack O que que tu está fazendo aqui, essa casa é minha É que os índios sem terra tomaram minha casa, como aqui estava vazio, então eu achei que poderia ficar aqui Ok, você pode ficar então Nem sei como te agradecer Mas eu sei, chupa minha chapeleta É brincadeira, vamos entrar Hoje no Animal Planet, vamos aprender um pouco sobre o acasalamento da Ziena Deixa que eu vou atender a porta O que você está fazendo aqui E aí E aí E aí